Meus amores, olha o que eu tenho aqui, são as bonecas Barbie Cute Review, inverno brilhante. Todas, todinhas, não importa o animal que você escolha, vem com 10 surpresas, sendo que uma das surpresas, é claro, é a boneca. Ai, olha só que legal, o rostinho muda de cor. Ah, o bichinho também. As minhas que eu vou abrir hoje são a girafinha e a cachorrinho. Não tô mais me aguentando aqui, vou abrir, vou começar pela girafinha. É muita coisa que vem aqui dentro. Muita calma nessa hora, vamos abrir tudo, mas começaremos pela boneca. Ou fica melhor dizer, vamos transformar essa girafinha, olha que roupa fofinha, em uma boneca. Como você é bonita! Esse cabelo é perfeito, é muito brilhante. Esse rosa claro com esse pink deu um contraste que eu amei. E essa patinha, o que eu faço com ela? Só vou tirar porque eu quero ver o resto. Pronto, sem a patinha dourada, vamos tirar o casaquinho. Ai, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ai, vou virar pra gente ver melhor. Eu não tenho maturidade pra isso. É literalmente muita fofura. Se contenha, Lara, se contenha, porque tem muito mais. Ok, ok, vamos tirar os sapatinhos. Na verdade, patinhas, eu acho que vocês entenderam. Parecem pantufas também. E essa calça parece um pijaminha gostoso de inverno. E esse biquíni dourado. Ai, as poses! Eu acho que eu tô começando a entender bem, porque ela é chamada de boneca posável. Ela posa mesmo, é bem legal. E finalmente, chegou a hora. Ai, que dúvida. Qual será que eu escolho esse? Se existe algo mais satisfatório que isso, eu desconheço. É, pensando bem, eu acho que ver o que ganhou é mais satisfatório do que abrir o pacotinho. Eu acho que eu tô apaixonada por essa tiara e esse pente também. Fom, fom, pronto, parei. Vamos ao segundo pacote. Você, o que será que temos aqui dentro? Ai, eu acho que eu já sei o que é. Que gracinha, uma bota! Tudo mais do que aprovado. Vamos agora ver essa surpresa. Ai, é uma sainha. Olha que pequenininha. Amei os detalhes. Eu sei, não tô me aguentando. Vou vestir e depois eu abro a última surpresa. O que são essas flores douradas? Tô curiosa pra ver como que fica com a bota. E, a propósito, é bem fácil de colocar essa botinha. Encaixa bem fácil. Gostei muito. Mas agora eu quero te ver com esse casaquinho. Boneca sortuda. Tem o casaco mais fofíssimo do universo. Eu olhando assim, eu não sei falar. Eu acho que eu não sei expressar direito. Mas é como se eu quisesse dar um apertinho nessa boneca. Porque ela tá bem fofa, sabe? Vou deixar o casaquinho aberto pra ela ficar menos fofa. Vamos para a nossa última surpresa. Que não é mais tão surpresa. Porque só falta o bichinho. Ai, mas é uma surpresa sim. Te vê. Ele vem dormindo. Merece até uma caminha de cabeça de girafa. Lembram que a gente viu no comecinho do vídeo que a expressão dele muda? Óbvio que vamos fazer o teste. Mas por enquanto ele vai enganar. Venha cá pra botar a tiara. Já tava até me esquecendo. Porque agora é hora de abrirmos a nossa segunda caixa. Como que a gente vai chamar ela? De boneca de cachorrinho ou boneca husky? Parece um husky siberiano, não parece? Tá todo mundo preparado? Ai, acho que não. Olha que fofura. Ai, gente. É muito cutie. Ó, vem com o manual. Não tinha mostrado. E muitas e muitas surpresas. Mas agora é hora de vermos quem é você. Um, dois, três. Vamos fazer um certo mistério. E agora vamos retirar a cabeça. Uau, que lindeza que é você. Parece que os seus olhos brilham. A boca também. Amei esse cabelo raspado. E o cabelo dela é hipnotizante. Você quer ficar olhando, olhando e olhando. Tá, vou desviar a atenção. Porque agora, ai, tem um coração. Foco, Lara. Foco. Vamos retirar as luvinhas. Pronto. Parecem peludinhas. E já que estamos falando em pelos. Hora de retirar esse casaquinho. Que vai virar outro casaquinho. Pensando bem. Eu acho que eu fui pejorativa com você. Me perdoa. Eu acho que você merece ser chamado de o casaco. Se duvidar, até mais que isso. Mas depois eu penso. Ok, belezura. Vamos agora retirar essa calça. Pausa para os movimentos dessa boneca. Olha a expressão corporal. Tá, já sei. Vamos retirar as pantufinhas. Dá vontade de fazer festa do pijama com chocolate quente e pipoca. Quando eu vejo a pantufa e a calça juntas. Não sei porquê. Quem aqui já está todo feliz? Porque sabe que depois que eu retirar a calça. Vamos abrir esse monte de surpresas. Venha cá, verdinha. Que a sua vez chegou. Ai, que coisa mais linda. E é azul. Eu achei fashion. E vocês? Queremos mais. O que será que temos aqui? Eita, que o negócio está ficando bom demais. Podem apreciar sem qualquer moderação. Olha para esse arco. E esse pente? Foi, foi. Pronto, parei dois. Vamos ver o que tem aqui. Ai, uma sainha. Gostei especialmente da lavagem dela. É super diferente. Eu achei o máximo também esse azul cintilante do biquíni. Vamos botar a sainha para ver como que fica o conjuntinho. E você consegue ser mais bonita de perto do que de longe. Tanam! Arrasou! Bora botar o casaco que ainda não tem nome, mas todos sabemos que é maravilhoso. E que empoderamento que esse look traz. Eu amei. Bom, e vamos ver o que temos em nosso último saquinho. Já sabemos que é um bichinho. Coincidiu de ser o último novamente, mas não sabemos ainda como que é. Ai, mas agora sabemos e sabemos que ele é maravilhoso. Tem caminha para o nosso bebê? É claro que tem. Olha que fofinho que ele ficou. Falha minha. Tava esquecendo de você novamente, tiarinha. Pronto, agora sim. Ai, finalmente chegou a hora do teste. Eu acho que você era dono do pente rosa, mas tudo bem. Aguinha bem gelada e... Ai, já alterou que fofinho. Vamos ver a surpresa que você nos traz. Ah, já tá alterando. Uau, gostei. Belo visual. E você, como será que vai ficar? Ai, eu acho que você ficou até mais bonitinho assim. Só falta você, tenho a expectativa que você nasceu para brilhar. Estão vendo? Eu tava certa, tá? Maravilhosa. Todo mundo arrasou. Eu tô pensando aqui, olhando para as poses que as bonecas conseguem fazer. E isso com certeza combina com o estúdio. Vamos fazer um. É rapidinho, olha só. Se a gente pegar uma garrafinha, pode ser outra. Não precisa ser essa necessariamente. Cortarmos ela mais ou menos nessa altura. Esse biquinho também pode ir embora. Dá uma lixadinha. Por quê? Porque isso facilitará a absorção da tinta. Tô usando tinta preta, porque normalmente as estruturas dos equipamentos são pretas. Mas cada um usa a cor que quiser. E esse pedacinho de EVA, que poderia ser papelão, ficará aqui. Precisaremos também de uma varetinha. E agora, o pulo do gato. Enrolem, podem acreditar. Uma fitinha de papel na altura que vocês querem que as perninhas do tripé fiquem. Já ficou bom. Agora, pegaremos as três perninhas. Vamos lixar mais ou menos desse jeitinho aqui. E agora sim, podemos colar as perninhas com facilidade. Claro, sempre tem que ter um pouquinho de paciência. Dá uma apertadinha. Espera secar bem, que vai dar tudo certo. Viu como deu? Como eu quero deixar esse tripé com um aspecto bem robusto, Vou colar algumas tirinhas de papel entre os pés e estrutura principal. E você será a nossa tela ou capa de proteção? Já sei. O agente responsável por deixar a nossa luz soft. Vamos passar um pouquinho de cola. Surpreendentemente, eu achei que essa colagem fosse ser um pouquinho mais difícil. Mas ela foi bem fácil. Chegou a hora de ver o conjunto da obra. Um pedacinho de fitinha. Vamos colar aqui. Gostei e fiz dois. Ah, e esses outros dois aqui, com um pouquinho de adaptação, mais uma varetinha, será o nosso fundo infinito. Ah, e não acredito que agora eu tenha um fundo verde. Mas é claro, ele poderia ser de qualquer cor. Amei o estúdio. Vou tirar muitas fotinhos a partir de agora. E espero que vocês tenham gostado também. E por hoje, eu me encerro por aqui. Beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.